Que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto chama Longe da batucada e do meu favor Oxe, por que não para pra pensar um pouco No ver que acho o tipo de poeta louco Que quero seu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de botar de assunto No ver como é gostoso, a gente fica churro Olha, amor, o seu lugar é no meu coração Vai, 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 vai Oxe, como foi bacana te mostrar de novo Continua sabagem com o teu povo Você não sabe como eu acho o povo Eu te falei Que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto chama Longe da batucada e do meu favor Oxe, por que não para pra pensar um pouco No ver que acho o tipo de poeta louco Que quero teu amor pra te fazer canção Só canção O que é o teu lugar é no meu coração Mas vai